Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê, e seja muito bem-vindo. Então, fiz algumas comprinhas aqui de novo, e vou mostrar todo o andamento das comprinhas pra vocês. Novamente, comprei no Shopee, né? Vai demorar um pouquinho pra chegar. Esses aqui já chegou, que foram os primeiros, tá? Esses dois aqui eu comprei no Shopee, tá? É, joca, de dois quilos, o rosa bebê, né? Rosa claro, e o cinza, todos dois números seis, tá? De dois quilos. Comprei aqui, e geralmente eu pago entre cinquenta e cinquenta e cinco reais, em cada um, tá bom? E esses aqui eu comprei aqui na minha cidade, porque eu não resisti, achei lindo, pra fazer suplazinho de Natal, ó. Comprei aqui um vermelho brilho, ó, de quatrocentas gramas, número seis, paguei dezenove e noventa, quatrocentas gramas. Esse daqui, ó, verde com brilho dourado também, tá? De cabeça pra baixo. Esse daqui, deixa eu ver, cento e noventa metros ou duzentos e trinta gramas, tá? É, paguei dezessete e noventa nesse. Deixa eu ver, é, textil Piratininga, a marca, linha brilho. É, e um aqui, que é próprio de Natal, ó, ele vem em todas as cores, o dourado, o vermelho e o verde misturados. Também, textil Piratininga. E também, dezessete e noventa, é o rolinho de duzentas gramas, tá? Comprei aqui, ó, é, pérolazinhas inteiras de seis milímetros e de oito milímetros, ó, dois reais cada uma. Comprei aqui um marca-texto, três e cinquenta pra fazer minhas anotações, uma caneta verde, dois e cinquenta também pra fazer anotação. Um bloquinho de notas aqui, ó, três e setenta e cinco, também pra fazer minhas anotações, né? E uma fita branca, que a minha tinha acabado, então, eu comprei mais uma. E, por enquanto, é isso, as coisinhas que chegaram, tá? É, tem mais coisa chegando, assim que chegar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? No decorrer do vídeo, e aí, no final, eu mostro tudo junto, tá bom? Então, gente, chegou aqui, ó, mais uns pacotinhos do Shopee, que eu vou abrir agora pra vocês e mostrar o que que chegou aqui pra nós. Então, gente, ó, já abri as caixas e tá aqui os barbantes que eu comprei. Olha só que maravilha! Vou começar pelos grandões, vou deixar isso daqui pro final. É, comprei aqui, ó, um Supremo de dois quilos, cru. É, geralmente, eu tava comprando o Joca, só que esse daqui veio do meu estado, e aí o frete sai mais barato. Então, por isso que eu optei por comprar ele, tá? É, outro grandão aqui, o Joca vermelho, de dois quilos, comprei pra fazer peças natalinas, e eu tenho uma encomenda de jogo de banheiro, simplesinho, tá? Então, comprei pra fazer o jogo de banheiro, e algumas peças natalinas também. É, comprei aqui, ó, esses três, ele também é de uma loja do meu estado. É, aí ele vem, ao invés de vir um rolo grande, você compra lá, pelo mesmo preço, e vem três rolos pequenos, de 600 gramas, ó, número 6, caramelo. Aí, esse daqui eu tenho uma encomenda de um jogo de cozinha, é, que é pra fazer nessas cores aqui. Eu tinha comprado outro, só que ele veio meio caqui. Aí, ficou muito claro, eu decidi comprar de novo, comprei aqui o Supremo, que aí veio a cor certinho que eu queria. É, que aí são esses três aqui. Esses três, eu comprei junto da mesma loja, esse daqui, tá? Que é o verde limão, o verde abacate, né? Também de 600 gramas. Ah, preço, gente, esse daqui, se eu não me engano, foi 50 reais. Esse daqui, com o frete, também sai em média de 55 a 60 reais, tá? Então, assim, não tem muita diferença. Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei 50 reais nos três, e aí mais 17 reais nesse daqui, tá? É, agora, esse daqui é de um quilo, ó, preto, de um quilo. É, que eu tenho uma encomenda de um jogo de banheiro da Mini, e aí eu tava sem preto, comprei aqui, preto de um quilo, ó. Esse, esse daqui, se eu não me engano, eu paguei 25, só que com o frete, ele sai beirando 30 reais, uns 28, 29 reais, tá? É, aí aqui, com esse, eu comprei esse daqui da mesma loja, ó. Esse daqui é o verde militar, 710 metros, tá? É um verde mais escuro do que eu tô acostumada a usar, que geralmente eu compro verde musgo. É a primeira vez que eu tô comprando esse verde mais forte, tá? Porque eu achei ele bem bonito, pra combinar com os outros. Da mesma loja, eu comprei também este lilás. É, eu comprei ele pra ser um intermediário entre o lilás e o roxo. Só que eu comparei ali com o roxo, e ele fica bem próximo do roxo. Achei que ele fosse um pouquinho mais claro, ó. Mas tá bonito. Aqui, ó, lilás forte, 710 metros também. Comprei pra usar com o lilás e o roxo, tá bom? Da mesma loja também, que esse daqui, se eu não me engano, foi 19 reais, esses aqui, esse e esse. 19 reais cada um. É, deixa eu ver aqui o que mais eu comprei. Ah, esses aqui são Rufio, ó. Eu gosto muito, as cores dele são as que eu mais gosto, tá? Eu acho que as cores dele sempre vêm certinha, exatamente como demonstra na foto. É, eu não tenho problema com as cores da Rufio, eu gosto bastante. E geralmente é o que sai mais barato também. Porque é o único que tá saindo a 16 reais lá no Shopping, tá? Eu compro lá, sempre da mesma loja, ele tá sempre a 16 reais. Claro que aí tem uns 2, 3 reais de frete, né? Mas é pouquinha coisa. Eu sempre compro de 3 em 3, que aí o frete não sobe muito. Comprei aqui o azul bebê, porque o meu ali, ó, tá acabando. Eu tô fazendo um jogo de banheiro. E aí, isso daqui vai acabar, vai zerar. E aí, eu já comprei outro pra não ficar sem, tá? Ele vem aqui, ó, rolo de 670 metros. Ó. E aí, eu comprei o azul bebê. Comprei aqui o amarelo claro, porque o meu também tá acabando. Eu não gosto de ficar sem as minhas cores. E aqui, ó, comprei o mostarda, que é pra fazer combinação com o amarelo ouro e o amarelo claro. Tá bom? Ali, ó. Meu amarelo claro tá no finzinho. Vou usar o restinho dele e vou ficar sem. E aqui, falta esses dois, que é... Aqui, deixa eu ver... Ah, esses dois aqui vieram da mesma loja desse daqui, tá? Que é aqui, ó, o Telha. Eu não sei porquê, gente. Já é a segunda vez que eu compro dessa loja, que vem com preço aqui, ó, de 21 reais. Só que lá no Shopping tá mais barato. Lá no Shopping tá... Eu paguei, acho que 17 reais nesse rolo. E aí, ele vem com preço de 21, não sei porquê. Tá? É... Esse daqui, como eu disse, vem do meu estado. Já é a segunda agulhinha que eles mandam, ó. Vem com essa agulhinha aqui junto. Comprei aqui, ó, o Telha. Que eu tenho uma encomenda também pra fazer. Vai o Telha, o Mostarda e o Beige. De jogo de banheiro, tá? Aí, os outros... O Mostarda eu comprei lá. Comprei o Telha aqui. E aí, o outro eu tenho já comprado. Esse daqui, gente, olha só. É o Rosa Médio. Só que você tá vendo que ele parece mais um goiaba. Esse Rosa Médio tá muito estranho. É... Não gostei. Eu gosto do Rosa Médio, ele mais forte, né? Mais bonito. Não gostei. É... Não vou usar pro que eu iria usar, né? Dá pra fazer combinações com ele, mas com outros tons. Porque com o Rosa não vai ficar legal, né? Tá bem apagadinho. Aí, eu já comprei outro. Provavelmente vai aparecer aqui no final do vídeo. Porque... É... Vou ter que esperar chegar, né? Mas eu comprei outro Rosa Médio. Comprei aqui, ó, de 2kg. Porque eu uso bastante. E aí, eu já comprei de novo. Porque eu não gostei desse. Mas dá pra usar com outras combinações. Fora o que eu tava querendo. Essa loja aqui é muito boa. Eu sempre mando uma agulhinha dessa daqui. Só que a outra... Eu nem sei onde é que foi parar. Ah! Comprei aqui, ó. É... Primeira vez que eu compro também. Essa linha Encanto. Comprei a Encanto Slim. Porque vem mais metros, né? Só que eu acho que ela é mais fina do que a outra. Encanto normal. Porque a outra vem menos metros, né? Mas dá pra usar. É... Comprei aqui a alumínio. Que é prata, né? E aí... Tem pra chegar a dourada. Que eu comprei também. A dourada eu comprei 2. Tá pra chegar. Tá bom, gente? Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei R$ 22,00 nesse rolinho aqui. Olha só o tamanhozinho disso. R$ 22,00. Você tá doido? Esse daqui eu falei, né? Acho que foi R$ 17,00 que eu paguei. É... E veio junto com aquele... O big ali. O grandão. Cone grandão. Tá bom? É... Comprei aqui, gente. Uma caneca artesã. Olha só que coisa mais fofa do mundo. Eu tô muito apaixonada nessa caneca. Olha só que maravilha. Comprei lá no Shopee também, tá? É... Tava procurando lá a caneca de artesã. E eu apaixonei nessa daqui. Que é aquela caneca de profissões, né? É... Tem todas as profissões. E tinha lá artesã. Fiquei apaixonada nela. E... Já é minha queridinha. Minha favoritinha. Tá? Olha só que linda. Agora vocês vão ver bastante lá no meu Instagram. Stories com esta caneca aqui. Que é uma maravilha. Linda, maravilhosa. Tô apaixonada. Essa daqui eu paguei R$ 22,00. Tá bom? E aqui... É... Os últimos, né? Que são os mais importantes. Que eu comprei agulha. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse pacotinho aqui eu paguei R$ 10,00. Veio da China, tá? E aí, ó... Dentro dele vem aqui... Essas agulhas que eu não sei pra que que serve. Não sei mesmo, gente. Comprei essas... Veio essas aqui, né? Eu comprei mais por causa desses bagulhinhos aqui, ó. Que eu queria e que eu não tinha. São os marcadores, né? Eu comprei mais por causa deles mesmo. Aí vem aqui os marcadores. Vem aqui outro tipo de marcador, eu acho. Eu acho que é marcador também isso aqui. Ó, essas rodinhas. Comprei. Vem esse daqui também, um pacotinho. E vem aqui, ó... Com essas agulhinhas aqui. Que essas aqui são as que eu vou usar, né? Essa tortinha aqui eu não sei pra que que serve, não. Deve ser pra outro tipo de crochê. Eu vou usar essa aqui, ó. Com o buraquinho. É igual essa daqui, né? Só que não passa na miçanga, né? Eu não sei se vou usar muito estranho, não. Mas eu comprei porque eu queria comprar. Tava barato. Comprei. Comprei da mesma loja, tá? Que aí eu ganhava um descontinho lá, se eu comprasse no valor. Aí eu comprei esse daqui também. Gente, esse daqui eu não lembro o preço. Eu falo no final do vídeo pra vocês, depois que eu der uma olhada. Se eu não me engano, foi R$15,00. Porque tudo, no total, deu R$37,00. Então, ali foi R$10,00. Esse aqui foi R$23,00. Então, já dá R$33,00. Não, tô errada. Foi R$7,00, então? Não sei. Depois eu olho lá direitinho o preço e passo pra vocês. Eu era doida pra comprar esse chaveirinho. Só que tem o da Círculo, né? Só que o da Círculo eu acho tão caro. Aí ele vem aqui, ó. Com uma agulha 5, uma 4 e uma 3. Olha só que gracinha. Olha só que lindo. Tô apaixonada. Amei. Adorei o chaveirinho de agulha. Provavelmente não vou usar, mas... Agora eu tenho o chaveirinho de agulha. Achei lindo. Tem que olhar lá direito o preço pra mostrar pra vocês quanto que foi, que eu não lembro, tá? Esse daqui eu sei que eu paguei R$23,00, ó. Vem aqui três, oito agulhas, ó. As agulhas grandes. Deixa eu abrir aqui a sacola pra mostrar pra vocês. Paguei R$23,00 nas agulhas de cabinho de madeira. Olha só. Número 4, que é a que eu mais uso. Ó. Parece resistente. Eu tenho que usar, né, pra ver. Como que é? Ó. Número 5.5. Chegar aqui, ó. A R$2,50. E é isso, gente. Olha só. Parece que é até um pouco resistente, né? Então, é isso. Que chegou por enquanto. Vou esperar chegar o resto. Vou guardar isso daqui nessa bagunça. Quem quiser ver mais detalhes, gente, vai lá no meu Instagram. Que provavelmente eu já postei story desse daqui, tá? Só que sempre que chega coisa nova ou alguma coisa assim, eu posto lá no Instagram. Então, acompanhem lá os meus stories, que vocês vão ver bastante coisa legal. As novidades sempre chegam primeiro lá, tá bom? Então, fica de olho no meu Instagram. É esse aqui, ó. Bruna Bels Crochê. E tem o link na descrição, tá bom? Então, vou esperar chegar mais. Quando chegar, eu venho mostrar pra vocês. Então, gente. O último carregamento desse mês chegou. Esses aqui agora finalizou. Vou deixar isso daqui pro final. Vou mostrar primeiro aqui, ó. Comprei mais um rolo de dois quilos. Agora, do rosa médio, tá? Aquele intermediário entre o pink e o rosa bebê. Aqui fala que é rosa escuro dessa linha. Mas eu geralmente compro ele como rosa médio. Comprei ele ainda depois daquele último vídeo que eu postei. Aquele último... Do início do vídeo que eu comprei um rosa médio, só que veio um rosa bem cocô, bem goiaba. Aí, eu decidi no mesmo dia que aquele chegou, eu já comprei outro. E chegou nessa última remessa aqui. Tá bom? Que eu tô mostrando pra vocês hoje. Então, chegou aqui. Pago sempre a mesma coisa entre 50 e 60 reais, tá? Depende aí do frete, tá? Se eu não me engano, esse daqui saiu 59. Então, aí, é... O preço, né? Infelizmente, tem que pagar. É... Veio aqui... Esses três são da mesma loja, tá? É... Comprei os três juntos pelo frete. Aí, ficou um frete, assim, razoávelzinho. Esse daqui é de um quilo, barbantes B&B. Primeira vez que eu tô comprando é o verde bandeira, ó, de um quilo. Que é pra fazer as coisinhas de Natal. E eu também tenho uma encomenda de trilho de mesa verde com branco, tá? Então, por isso que eu comprei aqui o verde bandeira de um quilo. Esse daqui, se eu não me engano, com o frete, ele saiu 30 reais. Ele tava 25, só que aí, com o frete, saiu 30 reais, tá? O frete aqui de tudo, tá bom? Esse daqui, crochética também, é a primeira vez que eu compro. Esse daqui, ó, salmão forte. Ele é quase um rosa, ó. Tão vendo? É um salmão normal, né? Esse daqui é o de 600 gramas, em média. Deixa eu ver. É, 638 metros. Então, deve ter em média aí de 600 a 700 gramas, tá bom? E aqui, é, o branco, que eu comprei de um quilo, ó. Mil metros. É, branco, branco mesmo, tá? A numeração, gente, é sempre número 6. Eu não compro outra numeração, tá bom? Aqui um branco, que é pra fazer o trilho de mesa aqui junto. E eu sempre acabo gastando bastante branco. Comprei aqui, gente, mais duas linhas Encanto Slim, ó. É, comprei duas douradas. É, vocês viram aí que eu comprei uma prateada, né? Comprei duas douradas. Ela chegou por último, porque a primeira loja que eu comprei, é, cancelou o pedido, provavelmente, porque não tinha mais em estoque, né? E aí, é, eu comprei, quando eu vi que tinha cancelado, eu comprei de novo, de outra loja. E aí, por isso que chegou por último agora, tá bom? Duas dessas. Se eu não me engano, paguei 23 em cada uma, tá? Bem carinho esse negócio. E aqui, por último, mas não menos importante, a caneca que eu comprei, ó, mais uma. Gente que ama crochetar. Olha só que linda, com a minha logo atrás. É, esse daqui, gente, veio da Artes da Milota. Olha só que gracinha, ela me mandou um monte de brindezinho. Esse chaveirinho aqui, ó, de agulhinha de crochê. Artes da Milota. É, vocês conseguem encontrar ela no Instagram, tá? Eu achei ela no Shopping, e aí, depois, conversando com ela, eu peguei o Instagram. Aí, ela me mandou aqui um bloquinho de notas, ó, com a minha logo também, igual da caneca, aqui, ó. Que gracinha. Achei um amor. É, e me mandou essas balinhas aqui, ó, que eu posso até colocar, enviar pras minhas clientes, tá vendo? De brinde, foi isso que eu ganhei, e eu adorei, tá? É, agora, pra finalizar o vídeo, eu vou colocar todos, é, todas as minhas compras desse mês aqui, juntinhas, tá bom? Pra vocês verem. Aí, eu vou botar tudo aqui, e volto. Então, gente, tá tudo aqui. Os barbantes que eu comprei este mês, e as outras coisinhas que eu comprei também, né? E é isso, olha só, alguns aqui eu já abri, já quase acabou, né? Porque já tem tempo que chegaram os primeiros, e aí, eu já usei bastante aqui, ó, o mostarda, o amarelo bebê, o preto. Esse daqui eu comecei agora, acabei de abrir. É, tem aqui também, ó, o cinza eu já abri, o rosa bebê eu já abri, tá? Olha, variedade de rosas, que lindo. E tá tudo aqui, gente, as canequinhas, as agulhas que eu comprei, é, as coisinhas de Natal, eu vou abrir esta semana, pra começar a fazer, tá bom? É, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Não esquece, me segue lá no Instagram, que isso daqui tudinho passou lá no Instagram no dia que chegou, tá bom? Então, quem quer me acompanhar direito, tem que seguir no Instagram. Lá nos stories eu posto toda a minha rotina de crochê, tá bom? Tudo que eu tô fazendo no dia, sai lá. Então, você sempre vai tá sabendo o que que vai sair no canal bem antes de sair aqui, tá bom? Porque lá eu já posto logo, tá bom? Então, é, me acompanhem por lá. Tem bastante rios também. Tem bastante vídeo de rios. É, lá tem todos os modelos de tapete que eu já fiz, tá bom? Então, todas as fotos lá no feed. Então, me segue no Instagram, é brunabelscrochê, esse daqui, ó. Tem o link na descrição também, tá bom? Então, me segue lá. E, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. Curte o vídeo, que é muito importante, tá bom? Então, é isso. É, vou deixar aqui na tela quatro videozinhos pra vocês assistirem, tá bom? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e beijão!